Existem 5 erros que podem arruinar o seu som e muita gente comete sem nem saber. Eu já gravo vocais há anos, já passei por tudo, desde gravação de cover a músicas próprias, originais. E sou muito grata que vocês gostam muito dos covers que antigamente eram feitos apenas pelo celular. Mas a verdade é que a minha forma de gravação desempenha um papel importante no resultado final. Você pode acabar cometendo erros terríveis na gravação de vocal, mas não é sobre quantos erros você comete, mas sim a rapidez com que você os corrige. E tem uma coisa pra dizer, tá? Se você acha que domina a gravação, possivelmente cometeu algum desses erros. O primeiro erro é gravar em locais com ruído externo. Pode parecer bobo, mas acredita, pode e vai acabar com o seu áudio. Os sons internos, como o trânsito, pessoas falando, o aparelho funcionando, podem acabar interferindo na captação do áudio e isso faz com que o som da sua voz fique sujo e menos compreensível. E além disso, como os microfones de celulares captam qualquer tipo de áudio, de som, eles podem acabar tornando esse ruído ainda mais evidente. Por isso que em uma gravação, a prioridade deve ser sim a clareza de voz e qualquer ruído externo pode distrair o ouvinte ou reduzir a qualidade do áudio final. Pra resolver isso, você pode ir ao lugar mais silencioso da sua casa, colocar panos ao seu redor na hora da gravação ou até mesmo gravar direto do seu guarda-roupa, lá dentro mesmo. Mas se você não quiser instalar cobertores, você pode obter painéis acústicos e eu vou me certificar de vincular todos aqui na descrição desse vídeo. Tudo isso ajuda a tirar o ruído e além disso, ajuda também na reverberação. O segundo erro é apressar o processo da gravação e não se preparar o suficiente. Eu sei exatamente como é você ter uma ideia de um vocal, uma letra na sua cabeça e só quer gravar literalmente. E tá tudo bem, se for apenas uma demonstração rápida, entende? Mas se for um vocal final, você pode estar perdendo seu tempo sem se preparar direito antes. Você tem que se certificar se tá realmente feliz com a letra que escreveu, configurar o seu microfone, verificar se o áudio realmente tá saindo, se não tá cortando, aquecer a voz e acredite. Isso pode levar apenas 10 minutos. O terceiro erro que muitas pessoas podem cometer e ainda vejo alguns de vocês cometendo, que é culpar o seu celular ou culpar o microfone pelo áudio ruim, pela qualidade final bem prejudicada. Mas a verdade é que, sim, os microfones podem estar com defeitos, o celular pode não ser o melhor captador do mundo, mas a maioria dos microfones de celulares ou até microfones como esse aqui, soam muito bem e dá pra gravar assim. Você já deve ter visto até pessoas comparando, né? Microfones baratos, microfones caros e, na verdade, na maioria das vezes você nem sabe entender, nem saber nem falar qual que é a diferença entre eles. Esse próximo erro aqui agora é um dos que eu vejo que mais pessoas cometem. Mas me diz aqui no comentário se você já cometeu algum desses erros. Quarto erro é gravar o vocal seco. Porque se você estiver gravando o seu vocal seco, sem nenhum plugin ou efeito na faixa, você pode estar limitando o seu desempenho vocal, sendo capaz de ouvir um pouco da compreensão do equalizador, um reverb ou um delay, porque aí pode fazer com que as suas tomadas vocais pareçam mais uma performance do que uma gravação simples, né? Pura ali, sem nada. Então eu indico muito que vocês usem algum tipo de aplicativo pra isso, tem um band lab onde você consegue colocar um reverb, um delay, já pra você sentir como se você realmente estivesse no show ou se realmente estivesse naquele seu momento ali, entende? Mas vale a pena lembrar que a sua voz ainda vai ser uma gravação seca, tá? Isso porque você consegue retirar esses plugins depois. Então você coloca o reverb, você coloca o delay, faz uma equalização e você consegue tirar tudo isso também pra que a sua voz fique seca, sem nenhum tipo de efeito, e aí sim você vai tratar com mais calma depois. Até pouco tempo, quando eu editava a voz e áudio de vocês, covers, eu via muitos desses erros. Inclusive o link pra qualquer um dos meus serviços está no comentário fixado aqui abaixo. Quinto erro, e que eu coloco como o pior erro, tá? Se não pior, o mais complexo mesmo, que é gravar com um ganho muito alto, se for no caso de microfone, ou com o celular muito próximo da boca, entende? Que é a fonte do áudio. Se você estiver gravando com microfone, eu indico que você, dependendo da distância que precise ficar, né? Da ideia que você quer tratar no seu áudio, você coloca ali o ganho no meio, aqui assim mais ou menos, nessa posição, e tente manter uma certa distância do seu microfone. É claro que existe o pop filter pra gravar os sons do P e o B, que acaba caindo e saindo muito alto, né? Na frequência. Mas, se você não tiver uma grana pra investir nisso, é só você manter um pouquinho mais de distância mesmo do aparelho. Já se você estiver usando o celular, você pode ajustar o ganho dentro do aplicativo de edição, que é onde você vai fazer a equalização, o ajuste de mix, tudo mais. Ou até tentar cantar ali com palmo, né, de distância do microfone já ajuda muito, tá? Do microfone do celular, no caso. Porque daí o áudio não estoura, né? E você pode acabar jogando todo aquele tempo de gravação fora. Agora, se você nunca gravou de uma forma profissional, só utilizando o seu celular, assista esse vídeo aqui que tá aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso, um cheiro e até o próximo vídeo.